O Pelotas tenta e a defesa afasta. O Pelotas no clima da sua primeira vitória. Renatinho cruza da esquerda. Depois da confusão, um verdadeiro bombardeio contra o gol do Grêmio Santanense. Quem tenta primeiro é Bruno. Volnei afasta, depois Eudor chuta em cima de Cláudio Miro. O Pelotas no cruzamento de Bruno para Paulo César, que toca fraquinho, fraquinho de cabeça para a defesa do goleiro Jairo. O Grêmio Santanense na cobrança de falta. Volnei manda a bomba e a bola passa pertinho. De novo o Pelotas, Paulo César tenta de fora da área. O Jairo dá rebote e se recupera no segundo lance. O Jairo, falta perigosa. Ezio manda o canudo, a bola bate na barreira, no rebote. Cláudio Miro chuta. João Scherer faz duas boas defesas, mas não valia mais. Pedimento do ataque do Grêmio, falta perigosa. Túlio cobra, a bola desvia na barreira. Carreira e quase entra. Segundo tempo o Pelotas metendo pressão para cima do Grêmio. Pablo chuta por cima. Luiz Carlos cruza. Ajeitadinha de Eudor para Alexandre, que chuta fraquinho, fraquinho para a defesa do Jairo. De novo o Pelotas, sempre insistindo. Agora Pablo chuta de bico. A bola passou à esquerda de Jairo. Falta perigosa. Gaúcho ajeita para Alexandre, que chuta com perigo. Se vai no gol, não sei não. Alexandre faz o cruzamento da esquerda. O goleirão Jairo desajeitado da vida. Quase complica tudo. Gaúcho estava ali para colocar para dentro. A recuperação de Jairo no lance. Alexandre invadiu livre e solto e na hora do chute fez feio, Alexandre. Neste lance, o meio campo Alexandre do Grêmio faz feio. Veio para agredir o Renatinho. Assim não vale, Alexandre. Resultado da conversa. Para o chuveiro mais cedo, Alexandre. Coisa feia. Mais uma confusão para cima da defesa do Grêmio no levantamento da direita. O Eudor chuta e a bola vai para escanteio. Eudor ajeitou, cruzou e o Alexandre na função de centro avante faz aquilo que o Pelotas tentava a tempo. Golaço de cabeça, Alexandre. Pelotas, um. Deu até para aterrissar. Grêmio Santanense, zero. Festa da massa do Pelotas. E o jogo terminou assim, na boca do Lobo. Fim de papo, Pelotas. Com a primeira vitória no octogonal, um. Grêmio Santanense.